Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Quando o pé bate no chão, trovão no quilombo e no céu Quando o pé bate no chão, não tem tombo nesse mundaréu Quando o pé bate no chão, trovão no quilombo e no céu Quando o pé bate no chão, não tem tombo nesse mundaréu Há uma de Angola, crioula de pé no chão Pé que carrega na sola, as marcas de uma noção Quando o pé bate no chão, trovão no quilombo e no céu Quando o pé bate no chão, não tem tombo nesse mundaréu Quando o pé bate no chão, trovão no quilombo e no céu Quando o pé bate no chão, não tem tombo nesse mundaréu Há uma de Angola, crioula de pé no chão Pé que carrega na sola, o pé que carrega na sola, as marcas de uma noção Quando o pé bate no chão, trovão no quilombo e no céu Quando o pé bate no chão, não tem tombo nesse mundaréu Quando o pé bate no chão, trovão no quilombo e no céu Quando o pé bate no chão, não tem tombo nesse mundaréu Eu vou te dizer que não é muito bom. Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De rock, curandeira, rezadeira Macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De rock, curandeira, rezadeira Macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Venho de longe Do sul e do norte Minha terra é forte Sou raiz desse chão Matizada no Tão bom Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor De rock, curandeira, rezadeira Macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Sou cantadora, canto a dor Canto a terra, canto o homem, canto a flor Dinheiro, canto a flor Dinheiro, pedido, lindo, bom Dinheiro, pininho De rock, curandeira, rezadeira Macumbeira, lavadeira, filha, neta E eu sou Hum Venho de longe Do sul e do norte Minha terra é forte Sou raiz desse chão batizada no tambor Sou raiz desse chão batizada no tambor